Oi gente, hoje eu vou cantar uma música que eu não sei qual eu vou cantar, tem tantas Vou cantar com minha voz, minha voz é bem bonita quando eu canto, é sério Sério gente, vocês vão ficar até emocionados eu acho Qual vocês querem? Escolham aí, vai! Mas tudo bem, eu vou cantar a música de uma que eu nunca cantei Eu vou cantar, que Amigas Pra Sempre, eu não cantei toda a música e eu vou cantar Bora! Elas estão sempre aqui por perto Pra te aconselhar Tudo que é certo Ter amigos É tão legal Pra viver sempre em outrastão É tão bom A gente começar o dia Com uma mensagem linda de bom dia Amigas pra sempre lindas Do jeito que eu sempre sonhei Amigas pra sempre Elas fazem parte do que eu sou Amigas pra sempre 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 Eu vou filmar uma música também Como é bom ter amigos Pra vocês perceberem Como é bom ter amigos Se você não quiser ser amigo de uma pessoa Ou seja Porque assim você vai ficar triste Mas gente Uma notícia Não saem de casa Porque eu não Quer dizer Eu Não vou sair de casa Por causa do coronavírus Vocês viram na televisão Eu vou até mostrar Como é que eu lavo as mãos Super beijo Pra todos vocês Tchau, tchau, até o próximo vídeo